12 milhões de vagas em cursos técnicos e de qualificação profissional a partir de 2015. Foi lançada hoje a segunda fase do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Motociclistas profissionais terão um adicional de 30% no salário por exercer em atividade perigosa. E veja também, o governo reconhece a situação de emergência em 47 municípios atingidos por enchentes ou pela seca. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo. A festa na capital gaúcha conta com muita segurança. Câmeras foram espalhadas por toda a cidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje foi decretada a situação de emergência em 47 municípios de 4 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São 20 cidades do Mato Grosso atingidas por chuvas e inundações, 3 do Amazonas também atingidas por inundações, 17 municípios do Ceará afetadas pela seca e 7 da Paraíba que sofrem com a estiagem. O reconhecimento da situação de emergência permite que a ajuda financeira chegue mais rápido à região atingida. O Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, o Qualifica-SUS, está com inscrições abertas até o dia 2 de julho. Com a iniciativa, é possível transferir recursos para a contratação de equipe e equipamentos para os serviços de assistência farmacêutica. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está lá no Ministério da Saúde e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia é promover o uso racional de medicamentos. Com essa ampliação, vão passar a ser atendidos mais de 1.500 municípios com até 100 mil habitantes e que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Sobre esse assunto, eu converso com o Carlos Gadelha, do Ministério da Saúde. Boa noite. Como os municípios podem participar? Basta apresentar um projeto? Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Os municípios estão na categoria de municípios, até 100 mil habitantes, que têm condições de pobreza extrema, que estão no Brasil sem miséria, e estão habilitados a participar. Basta entrar na página do Ministério da Saúde, no link Qualifar SUS, e com isso ele terá todas as informações necessárias para se habilitar. Ele tem que estar investindo em atenção básica, ter o programa de qualificação da atenção básica, ter que estar apto a adotar o sistema de informação que vai permitir o acompanhamento da assistência farmacêutica, e ter o compromisso de que o remédio não é só um produto, o remédio é um bem de saúde para a população. Ele tendo esses compromissos, ele está habilitado a concorrer e a ser selecionado nesse processo. Depois de selecionado, que tipo de recurso, que tipo de apoio o município vai receber? Priscila, ele vai receber 33 mil nesta primeira etapa, depois 24 mil para manutenção, e a ideia é que a gente está transformando para cerca de 70% dos municípios do Brasil sem miséria, a assistência farmacêutica num bem social e não num bem comercial ligado aos medicamentos. Os medicamentos podem ser um bem, se são utilizados de modo racional e adequado, ou podem não trazer saúde se não são bem utilizados. Então, com isso, o município fica capacitado com o ter investimento para o cuidar da saúde, o treinamento dos gestores e para que a população esteja bem informada de como utilizar adequadamente os medicamentos. E que objetivos vocês esperam que sejam alcançados com esse programa, com esse investimento? Olha, na verdade, esse programa vale muito para o governo federal, porque ele vai permitir qualificar a assistência farmacêutica. O medicamento vai passar a ser utilizado quando é necessário, a não ser utilizado quando é necessário, e a população terá o benefício do medicamento ser visto como um bem de saúde. Ou seja, é qualidade de vida, que isso vale para os medicamentos da atenção básica, todos ligados à hipertensão, diabetes, outros e outras doenças. Ou seja, é uma melhor assistência e, ao mesmo tempo, uma melhor informação, tanto para o gestor quanto para a população de como deve utilizar os medicamentos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os municípios interessados têm até o dia 2 de julho para apresentar as propostas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Mais chances no mercado de trabalho. Foi lançada nesta quarta-feira a segunda etapa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. A meta é oferecer 12 milhões de vagas em mais de 800 cursos técnicos e de qualificação. Rose Cleia tem 22 anos e já conquistou o posto de auxiliar administrativo neste supermercado de Lusiânia, em Goiás, onde trabalha há sete meses como caixa. A promoção surgiu enquanto ela era aluna do curso de auxiliar de recursos humanos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego. Este foi apenas o pontapé inicial na carreira que ela quer seguir. Esse curso, nossa, me ajudou bastante, porque eu comecei a conhecer coisas novas e isso acabei me empolgando. Agora, pretendo fazer minha faculdade e não quero parar por aqui. O curso durou dois meses e foi dado nesta unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Aqui também estuda o José Roberto, de 35 anos, que está sem trabalho fixo há anos. Ele aproveita a oportunidade de estudar espanhol de graça para se candidatar a um emprego com carteira assinada. E quando eu melhorar, sair daqui, eu quero arrumar um emprego que seja nessa área. Os Serviços Nacionais de Aprendizagem, mantidos pelas indústrias brasileiras, são grandes parceiros do governo federal no Pronatec. Em unidades como esta, do SESC e Senat, são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e também de formação inicial e continuada. Há alunos já matriculados no ensino médio ou que concluíram esta etapa dos estudos. Em todo o Brasil, já foram registrados 7,4 milhões de matrículas no Pronatec, desde que foi criado em 2011. Até o fim deste ano, a meta é chegar a 8 milhões. E nesta quarta-feira, foi lançada a segunda etapa do programa, no Palácio do Planalto. O Pronatec 2 pretende melhorar ainda mais a oferta de formação profissional, baseada em três características, diversidade, qualidade e gratuidade dos cursos. A nova versão do programa vai oferecer 12 milhões de vagas, em 220 cursos técnicos e 646 cursos de qualificação a partir de 2015. O Pronatec é esse lugar especial onde se une o social e o econômico. Porque cada vez mais o nosso país terá de ser integrado por técnicos, por universitários, por cientistas e pesquisadores. Mas temos de ter técnicos, técnicos que tenham um nível capaz de não só agregar valor ao produto, mas agregar renda à sua família. São duas agregações. Agrega renda à família e agrega valor ao produto da economia. O Pronatec 2 também vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos adquiridos em um curso de formação profissional em um curso de nível superior. E durante o anúncio da segunda etapa do Pronatec, também foram lançados 46 institutos federais de educação profissional. Mariana Lima é aluna há dois anos do Instituto Federal de Planaltina, no Distrito Federal. Junto com o curso regular do ensino médio, ela também aprende conhecimentos técnicos de agropecuária. E com eles, ajuda o pai a cuidar da chácara da família. Estava querendo me especializar mais, saber mais do curso, conhecer novas áreas. Eudinê também é aluno e está quase terminando o curso de tecnólogo em agroecologia. Os planos a partir de agora? Voltar para a terra natal em Bom Jesus, no Piauí, para administrar a propriedade rural da família. A minha intenção é sobreviver colhendo da terra, lá da região onde eu fui criado. Os institutos federais oferecem educação superior, básica e profissional em diferentes modalidades de ensino. O professor André Mello acredita no aprendizado com o aluno colocando a mão na massa. O concurso técnico tem uma profissão, eles podem sair direto para o trabalho, para o mundo do trabalho, ou para uma universidade, ele vai optar. E hoje foram inauguradas 46 novas instituições federais de ensino, ciência e tecnologia em todo o país. Os novos centros vão atender alunos do ensino médio, oferecer formação técnica, além de formar professores de química, biologia, matemática e física. A meta é que até o final deste ano, o Brasil conte com 562 instituições federais desse tipo. Quanto mais escola, vamos ter pessoas mais capacitadas, mais educadas, e vamos ter um país mais evoluído. O ministro da Educação, Henrique Paim, afirmou que a meta do governo de criar 208 novas instituições até 2014 está sendo cumprida a tempo. Nós já temos hoje 193 em funcionamento, 208, faltam 15. Até agora, início do segundo semestre, em agosto, início de setembro, nós vamos ter a continuidade desse processo e provavelmente vamos atingir a meta de 208 novos institutos. Hoje em Brasília foram anunciados mais incentivos para a indústria nacional. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes do setor e anunciou medidas que beneficiam, por exemplo, a exportação de produtos, o parcelamento de dívidas e os financiamentos feitos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos agora ao vivo direto ao Palácio do Planalto, com o repórter Paulo Lassalve, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Depois dessa reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários do Fórum Nacional da Indústria aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que também participou da reunião, fez os anúncios. O programa de sustentação do investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que se encerraria no fim deste ano, vai ser prorrogado por mais 12 meses, ou seja, valerá por todo o ano de 2015. Por meio dele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financia a compra de máquinas, equipamentos e até veículos para dinamizar a produção industrial. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essa prorrogação vai ser feita por meio de medida provisória, que ainda não tem data específica para ser editada. Outro anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz respeito ao reintegra. O reintegra valeu até o fim do ano passado e vai ser relançado em 2015 e a partir daí se tornará permanente no país. Por meio deste mecanismo, o exportador, até o fim do ano passado, quando vendia seus produtos no exterior, acumulava créditos. Isso porque são cobrados impostos sobre o faturamento dessas vendas. Com esses créditos em mãos, o exportador poderia abater esses créditos em novas vendas ao exterior numa operação futura. Na época, até o fim do ano passado, essa porcentagem era de 3%. Com o relançamento do reintegra, que também vai ocorrer por meio de medida provisória, mas esta deve ser editada nos próximos dias, essa porcentagem de abatimento vai ser de 0,1% a 3%. De qualquer forma, é uma boa notícia para os empresários que vão pagar menos impostos na hora de exportar seus produtos ao exterior. Outro anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz respeito ao refis da crise. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei neste ano e ele está para sanção presidencial. Mas a partir da conversa com empresários do Fórum Nacional da Indústria e eles fizeram esse pedido à presidenta Dilma Rousseff, os valores de dívidas que as empresas têm com a Receita Federal para começar a refinanciar essas dívidas vão ser diferentes daqueles aprovados pelo Congresso Nacional. As empresas que têm dívidas com a Receita Federal de até 20 milhões de reais vão dar um sinal inicial de 5% e depois parcelar o restante da dívida. Já as empresas que têm dívidas com a Receita Federal maiores do que 20 milhões de reais vão ter que dar um sinal inicial de 20% do valor total da dívida e depois parcelar o restante com a Receita Federal. Como houve mudanças, haverá mudanças em relação ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar o que foi aprovado pelo Congresso Nacional e essas mudanças ela vai apresentar por meio de uma medida provisória que também deve ser editada nos próximos dias. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mântega, a Receita Federal estima receber por meio desse novo refis da crise, já que existia um refis anterior que se encerrou no ano passado, 12 bilhões e meio de reais a partir de setembro até o fim deste ano. Ao conversar com a imprensa aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse que todos esses anúncios fazem parte de um novo ciclo da economia mundial que está se recuperando ou se recuperou quase totalmente da crise econômica e financeira internacional que começou em 2008 e depois teve outros momentos em 2011, 2012 e mesmo no ano passado. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse que essas medidas são para enquadrar a indústria brasileira neste novo momento. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. A festa da Copa do Mundo continua a todo vapor no Brasil. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar agora com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Duelos emocionantes. Vamos a Porto Alegre. Na Arena Beira Rio, a Holanda ganhou contra a Austrália de 3 a 2. E na capital gaúcha, a festa dos torcedores conta com muita segurança. Câmeras foram espalhadas por toda a cidade. O acampamento Farroupilha, que acontece todos os anos em setembro em Porto Alegre, esse ano ganhou uma edição especial durante a Copa do Mundo. Trazes típicos, moda gaúcha. Aqui a erva mate do tradicional chimarrão é moída na hora. A roda de chimarrão é a melhor forma de confraternização no Rio Grande do Sul. A ideia é levar diversão ao turista, mas sem deixar de lado a cultura gaúcha. Queremos aproveitar esse período para mostrar essa cultura nossa e colocar Porto Alegre, o acampamento Farroupilha, no mapa turístico do mundo. Temos chimarrão, temos churrasco, temos carreteiro, temos tudo aqui à disposição do turista, para a gente conhecer, provar e aprovar também. A localização do acampamento é estratégica. Ele fica próximo ao estádio Beira Rio, palco dos Jogos da Copa do Mundo, aqui em Porto Alegre. O turista que quiser pode vir aqui, comer um típico churrasco gaúcho, tomar um chimarrão e depois ir andando até o estádio. No caminho, não importa quem vai jogar, muita festa com todas as cores. O importante é torcer, participar dessa festa, estar junto, unido com o mundo inteiro. Vamos! E para garantir a festa da torcida, é preciso segurança. Por isso, foram espalhadas em toda a cidade de Porto Alegre, câmeras como essa. As imagens são visualizadas nesse telão de 56 metros quadrados. São mais de mil câmeras de alta definição, espalhadas não só nas imediações do estádio, mas em toda Porto Alegre. Um investimento de 70 milhões de reais do Ministério da Justiça, que garante a integração entre polícia, bombeiros, SAMU e órgãos ligados ao trânsito. Essas imagens aqui são compartilhadas com o Centro Integrado do Estado, que é encarregado da segurança, e agora em função da Copa também estão compartilhadas com o Centro de Defesa, no caso do Exército, porque elas facilitam a identificação e a Polícia Civil, que está dentro da Secretaria de Segurança, a identificação através de uma imagem, poder a identificação de um autor de um delito, por exemplo. Diversão garantida, com muita segurança. Bimondura, bimondura! Aqui no Rio de Janeiro, uma eletrizante partida entre Chile e Espanha. Foi uma revanche contra os espanhóis 64 anos depois. Na Copa de 50, aqui no Brasil, os dois times se enfrentaram no Maracanã, e o Chile foi eliminado. Dessa vez, a história foi outra. A partida terminou em 2 a 0 para os chilenos, o que acabou com a esperança da Espanha em ganhar o bicampeonato. E para chegar ao estádio, o torcedor pôde usar o BRT da Transcarioca. Quem fez o trajeto do aeroporto do Galeão até a estação de metrô que leva ao Maracanã foi a repórter Isabela Azevedo. 39 quilômetros de extensão e 45 estações ligando o aeroporto internacional do Galeão à Barra da Tijuca. Esse é o percurso do BRT Transcarioca, o corredor exclusivo para ônibus. Uma parada muito estratégica, uma parada em Vicente de Carvalho para fazer a integração com o metrô e chegar até o Maracanã de metrô. Nossa viagem começou no aeroporto, e em dia de jogo do Chile contra a Espanha no Maracanã, a torcida desceu do avião e já embarcou no BRT para ir ao estádio. Este turista chileno gostou do conforto do veículo. A obra custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 100 milhões vieram do governo federal e o restante da prefeitura. A Copa do Mundo foi a oportunidade para tirar o projeto do papel. A existência da Copa do Mundo, que propiciou a gente conseguir captar recursos para realizar a obra. E se por um lado a torcida usa o novo meio de transporte durante a Copa, quem mora no Rio de Janeiro, aproveita de forma permanente os benefícios da obra. Vou sempre pegar para ir para Jacarepaguá, para Barra, sempre ir nos outros ônibus, mas esse eu estou amando, não vou deixar de andar mais. Vou pegar o BRT para ver como é que é, porque eu nunca tinha andado de BRT. Mas estou gostando, você ficar livre do trânsito também, do estresse do trânsito, está legal, estou gostando. A primeira parada da linha semi-expressa do BRT Transcarioca é a estação Vicente de Carvalho, onde a maioria dos passageiros desce. Antes, para vir lá do Galeão, chegar aqui em Vicente de Carvalho, a população tinha que pegar dois ônibus e a viagem durava em média 1 hora e 10 minutos. Nós viemos de BRT e gastamos 30 minutos para chegar até aqui. E quem quiser ir ao Maracanã, basta pegar o metrô. Com essa rede de transporte toda implantada, nós esperamos que as pessoas terão uma possibilidade de alternar entre o uso do carro particular com o sistema de transporte público de maior qualidade. O combate à violência contra as mulheres ganharam mais espaço durante o Mundial. Esse foi o tema de hoje do programa Bom Dia, Ministro, que recebeu a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nós fizemos a campanha Eu Ligo, violência contra a mulher Eu Ligo, 180, que está estampada em todas as cidades-sedes da Copa. Distribuímos o panfleto nos aeroportos de todas as cidades-sedes da Copa. Já fizemos uma intervenção muito positiva com dois, só dois estupros aconteceram, que chegaram a nós, da central de controle da Copa, em todas as 12 cidades-sedes. Foi absolutamente resolvido. Os nossos serviços funcionaram espetacularmente. Não tivemos mais nenhum problema. Então, eu acredito que toda a prevenção que nós fizemos antes e estamos fazendo agora, ela deu resultado e foi exitoso. E amanhã, aqui no Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, será apresentado pela Embratur um painel sobre o impacto dos grandes eventos na economia brasileira. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite. Eles trabalham correndo contra o tempo, por entre os carros em vias perigosas. São os motoboys e mototaxistas. Para recompensar esse trabalho tão arriscado, a presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quarta-feira uma lei que prevê adicional de periculosidade para a categoria. Antônio trabalha como moto entregador há 12 anos. Ele conta que situações perigosas no trânsito fazem parte do dia a dia da profissão. Na rua, nós somos arriscados a tudo. A partir da hora que a gente sai de casa, a gente não sabe dizer se volta, né? É fechado no trânsito. A gente fala na celular, fechando a gente. Às vezes, até motorista comendo no trânsito eu já vi me fechando. Agora, as profissões de mototaxista, motoboy e motofrete são reconhecidas como atividades perigosas. Os trabalhadores da categoria passam a ter direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o salário. Eles cumprem um papel muito importante, porque mesmo nós estando na época do digital, do uso da internet, do e-mail, tem algumas trocas empresariais ou algumas encomendas que são físicas e que o motoboy cumpre esse papel na logística de distribuição. Então, ele tem várias... não é uma coisa supérflua. E como não é uma coisa supérflua, e a vida deles também não é supérflua, deve ser protegida por uma legislação que reconheça para eles a questão da periculosidade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom feriado. A gente termina com imagens de Porto Alegre, que durante a Copa do Mundo terá cinco jogos. A cidade também é a primeira do Brasil a contar com um aeromóvel, que liga o aeroporto à estação de trem. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você continue com a gente aqui no canal. Legenda Adriana Zanotto